Oi gente, hoje eu venho passando com a receita desse sabão líquido, super fácil de fazer, feito com sabão de água oxigenada, então vou mostrar como que eu fiz. Aqui nessa bacia eu vou utilizar uma barrinha daquele sabão de água oxigenada que eu fiz aqui no canal. Quem não tiver pode usar uma barra de vênish, tá bom? Do mercado. Então essa barrinha aqui tem aproximadamente 150 gramas, tá? Se você não tiver, vou repetir, usa o do mercado. Então eu piquei aqui e vou acrescentar um total de 1,5 litro de água quente, tá? Dissolve super bem, super fácil pra dissolver. Vocês viram que ela não tá esfarelando, muita gente falou que faz, né, sabão com água oxigenada e fica espumoso, tá? Vocês perceberam aqui, ó, que eu tô tentando dissolver, então ele realmente ficou bem bacana a consistência, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição, quem ainda não viu o vídeo desse sabão. Então voltando aqui na receita, vai colocando água quente até ele dissolver totalmente, tá? Eu usei o total de 1,5 litro de água fervendo. Então aqui meu sabão já dissolveu, eu vou começar a acrescentar o sabão líquido. Eu tô usando o sabão caseiro também, que eu postei aqui no canal, né, aquele feito com sabão de mercado. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você não tiver esse sabão, pode usar um detergente ou pode utilizar qualquer outro sabão líquido ou base caseira de soda que vocês tiverem em casa, tá bom? Não usa aquele com sabão glicerinado, porque não vai ficar boa a consistência, tá? Pode ser ou detergente ou qualquer sabão líquido de soda. Agora que eu misturei bem o sabão, eu tô acrescentando duas colheres de barrilha. Se você não tiver a barrilha, pode usar o bicarbonato. Duas colheres é suficiente. Mexe bem pra dissolver. E agora eu vou acrescentar de uma vez um total de dois litros de água fria, tá? Da torneira mesmo. Dois litros eu coloquei de uma vez. Então mexe bem pra ficar tudo bem misturado, bem incorporado. Tá? Mexe bastante. Alguns momentos eu acelero o vídeo, tá? Por isso que tá parecendo que eu tô mexendo rápido. Aqui, gente, nesse potinho eu tenho uma pedrinha de anil, tá? Eu coloquei mais ou menos uns 200 ml de água quente pra dissolver. Dissolve super fácil. Então o anil a gente sabe que ele ajuda tanto a clarear, né? As roupas brancas ficam mais brancas. E a colorida fica com a cor mais viva, né? E potencializa a cor novamente, tá? Então se você tiver o anil, coloca. Se não tiver, não tem problema, tá bom? Aí pode colocar um corante, se você preferir. Como eu tô usando o anil, ele já deixa uma cor bem legal. Então eu não usei corante nessa receita, tá? Mas pode colocar qualquer um que você tiver. Se quiser acrescentar uma essência aqui, fica à vontade. Eu não coloquei porque eu tô fazendo com o sabão líquido que eu fiz esses dias de soda. Ele tá super perfumado porque eu usei um sabão de mercado. O meu sabão de água oxigenada também tá bem perfumado. Então não teve necessidade, tá? Aqui, gente, é já no dia seguinte. Eu mostrando a consistência que ficou. Tá bom? Então pra mim ficou com essa consistência. 24 horas depois, tá? Ficou super bonito. Eu gostei bastante do resultado. A cor clareou um pouquinho. Mas eu gostei assim, não coloquei corante e nada, tá? Se você quiser, se o seu por acaso ficar muito grosso e você quiser acrescentar mais um detergente, porque vai potencializar, vai espumar e também vai ajudar na consistência. Se você não quiser colocar mais um detergente, pode acrescentar 100ml de álcool, tá bom? O álcool também vai ajudar a consertar a consistência caso o seu fique muito grosso, tá bom? Pra mim ficou ótimo assim, eu não precisei colocar álcool. Aqui só um teste rapidinho pra vocês verem que tá espumando super bem. Então é isso. Espero que vocês façam, que tenham gostado. Me rendeu 4 litros de sabão líquido, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.